Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quero que vocês prestem bastante atenção no recadinho que eu vou dar para vocês. Todo exercício que eu deixar para vocês fazerem na semana, depois de explicar a vontade, vocês deverão responder, tirar foto do exercício respondido e me enviar por e-mail. O e-mail que vocês deverão enviar estará disponível na mensagem que eu envio para vocês pelo Positivo ON. Esses exercícios respondidos valerão como avaliação na disciplina de robótica. Se você está com o fascículo em casa, responda diretamente em seu fascículo, tire foto e me envie por e-mail. Se você não está com o fascículo em casa, você poderá responder em um caderno, as atividades, tirar foto e também me enviar por e-mail. Se você não está com o fascículo, mas deseja buscá-lo, você poderá ir à escola e buscar o fascículo para responder diretamente em ele. Qualquer dúvida, estou à disposição, entre em contato comigo me enviando mensagem pelo Positivo ON. Agora vamos para a aula da semana. Essa semana nós faremos a montagem do Planetário 1. Vamos lá? A Lua é o único satélite natural da Terra. É o astro do sistema solar mais próximo à Terra. Ela sempre despertou a curiosidade humana. Por conta do interesse pela Lua, muitos projetos científicos foram desenvolvidos. Um deles resultou no envio de veículos espaciais à superfície lunar. Apolo 11 é o nome da nave ou do veículo espacial estadunidense que levou o homem à Lua em 1969. Neil Armstrong, um dos astronautas dessa missão, foi o primeiro homem a pisar na superfície da Lua. Como vocês podem ver, as imagens aí acima. Nós temos uma imagem de Neil Armstrong também. A Lua não tem luz própria. Então, quando conseguimos enxergar a Lua, o que na verdade vemos é a luz do Sol refletida na sua superfície. Como a Lua se move em torno da Terra e a Terra se move em torno do Sol, a parte iluminada da Lua que enxergamos é diferente em cada uma das fases. Observem aí as fases da Lua. Existem quatro fases, cheia, minguante, nova e crescente. Depois, o ciclo recomeça. O tempo que passa entre uma Lua cheia e a Lua cheia seguinte é de 29,5 dias. A Lua também é importante na formação das marés cheias e baixas, que são movimentos de subida e descida das águas oceânicas, que ocorrem devido à atração que a Lua e o Sol exercem no oceano. Observem aí as imagens ao lado. No mesmo local, as marés baixas e cheias. O nosso desafio essa semana será usar as peças do kit Lego para construir um mecanismo que imite o movimento da Lua em relação à Terra. Vamos lá? Então, quarto ano, aqui nós temos a montagem Sistema Planetário 1. Aqui nós fizemos a Terra com isopor, representamos a Terra com esse isopor. E aqui a Lua com esse isopor menor, sendo que a Lua gira em torno da Terra, ela é o satélite natural da Terra. Como a Lua não tem luz própria, nós pintamos a Lua de cor preta. Nós conseguimos ver a Lua através da Terra, pois enxergamos, na verdade, a luz do Sol refletida na superfície da Lua. Vamos ligar agora o mecanismo e ver como ele se movimenta. Conectado diretamente ao motor, nós temos uma polia menor, que se liga a uma polia maior através de uma correia. Essas polias se ligam a uma rosca sem fim, e essa rosca sem fim movimenta essa engrenagem 40 dentes. Então, quando essa engrenagem 40 dentes se move, o eixo que se liga à Terra e à Lua também se move, fazendo com que o mecanismo se movimente. Então, quando a engrenagem 40 dentes dá uma volta, a Lua dá uma volta completa em torno da Terra. Lembrando, pessoal, que a face da Lua voltada para a Terra é sempre a mesma. Então, nós sempre vemos a mesma parte da Lua aqui da Terra. Lembrando também que a Terra, ela não fica reta dessa forma. Ela tem uma leve inclinação. Então, foi possível ver que a nossa montagem deu certo. Os exercícios que vocês farão essa semana estão na página 6. Observando o mecanismo, respondo. Quando ligamos o motor, o que acontece com o mecanismo? Quais peças da montagem se movimentam? Atentando para a engrenagem 40 dentes conectada à rosca sem fim, respondo. Quantas voltas a Lua dá em torno da Terra quando essa engrenagem faz um giro completo de 360 graus? Então, façam esses exercícios durante a semana e nós faremos a correção na próxima aula. Tenham uma ótima semana e a gente se vê. Até lá!